E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valsés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Home Assistant num mini PC através do Linux. Vou mostrar também como instalar o Debian e depois instalar o Home Assistant Supervisor. Então se você quer deixar a sua casa mais inteligente, sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Se você quer apoiar o canal, clique no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Curiosos pra saber como instalar o Home Assistant no Debian. Então se segura na cadeira e vem comigo. Pessoal, muita gente me escreveu e me pediu como instalar o Home Assistant através do Linux. Eu já mostrei no canal como instalar através do Raspberry, através do Windows, através do Mac. E faltou eu mostrar pra vocês como instalar através do Linux. Muita gente tem curiosidade em saber como instalar. Às vezes tem um mini PC em casa ou pretende comprar um mini PC. Essa é uma forma bem interessante de rodar o Home Assistant. Eu tô usando um mini PC com processador Intel Celeron N5105. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu não sei se esse mini PC ainda tem pra venda. Se não tiver, eu vou deixar um semelhante, que são os processadores Celeron. Só um parênteses aqui pra eu falar pra vocês um pouco desses processadores. O Intel Celeron são processadores que consomem baixíssima energia. Então um mini PC desse é ideal pra você deixar ligado 24 horas com o seu Home Assistant. Ele consome um pouco mais ou até igual o Raspberry. Se vocês compararem com o último Raspberry, que é o 5. Esse mini PC tem 16 GB de memória e um SSD de 128 GB. Mas se vocês tiverem 8 GB de memória, já é suficiente pra instalar o Home Assistant. O que vocês podem fazer também, que não é o intuito desse vídeo, é instalar ali o Proxmox, que é um virtualizador. E em cima dele vocês colocam o Home Assistant e colocam outras máquinas virtuais. Na maneira que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, vocês vão instalar somente o Home Assistant no mini PC. Eu pretendo fazer outros vídeos mostrando pra vocês como instalar no Proxmox. E aí vocês podem usar toda a capacidade do mini PC pra outras coisas também, além do Home Assistant. A primeira coisa é vocês baixarem a imagem do Debian no site oficial. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no site do Debian.org. Nesse site, quando vocês entrarem, vocês já vão ter aqui do lado direito a opção de baixar a versão do Debian. Então eu vou clicar uma vez aqui. Aí ele vai fazer o download do arquivo. Ele vai perguntar aqui se eu vou permitir ou não. Fez o download. O arquivo é um arquivo ISO. Beleza, pessoal. Feito o download, a gente abre um programa chamado Balena Eacher. Eu vou deixar pra vocês o link desse programa na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do Debian. Aí a gente pega um pendrive aqui e vai fazer a gravação do sistema. Então eu vou escolher aqui, ó. Flash From File. Clico uma vez aqui. Ele vai pedir pra eu selecionar o arquivo que eu baixei. O nome é Debian 12.7, que é a versão que tá atualmente, .iso, tá? Aí a gente dá um abrir. Nós vamos escolher aqui qual é o pendrive. Toma cuidado pra não escolher qualquer outro disco que vocês tenham aí, tá? Eu tenho bastante disco aqui. Então eu vou escolher, por exemplo, esse pendrive meu. Eu vou pelo tamanho. É 16GB, mais ou menos. Então eu clico uma vez aqui e dou um selecionar. Aí, pessoal, a gente vai clicar em Flash pra ele gravar a imagem no disco. Como eu já fiz isso, eu vou pular essa parte. Mas é só vocês darem um flash e ele vai gravar a imagem completa no disco, tá certo? Feito isso, agora eu vou conectar o pendrive no mini PC. Pessoal, então olha só. Aqui no mini PC, ele já tá ligado, ligado em rede. Vou colocar o pendrive aqui pra começar a instalação do Debian. Agora a gente vai reiniciar esse mini PC. Eu vou mostrar pra vocês na tela toda a configuração do Debian e depois a instalação do Home Assistant. Olha, eu vou entrar no setup. Aí, pessoal, na opção de boot, eu vou alterar aqui, ó, pro meu pendrive, que é o USB, ó. É a primeira opção. Aí eu vou dar um F10 aqui, vou salvar. Agora ele já iniciou no pendrive. Ele vai perguntar como é que eu quero a instalação aqui. Se é a instalação gráfica ou a instalação normal. Vou na instalação normal aqui. Tá, aqui eu escolho a linguagem, Brasil, teclado brasileiro. Agora ele vai carregar todos os componentes, tá, pessoal? Demora um pouco, então eu vou acelerar o vídeo. Pessoal, aqui nesse mini PC eu tenho quatro placas de rede, quatro saídas. Então, eu vou escolher aqui a saída onde eu liguei minha conexão da rede, que é a saída 1. Então, esse mini PC é bom, porque vocês podem fazer, criar um firewall com ele. Vocês podem criar várias coisas. Aí, o nome da máquina eu vou deixar Debian mesmo. Nome do domínio eu vou deixar em branco. Ó, a senha do root é importante vocês colocarem e é importante, mais importante ainda vocês lembrarem. Aí, o nome pro usuário, tá? Eu vou colocar aqui Cadu. Escolha a senha para o usuário. Eu vou escolher uma senha aqui. Repito a senha. Pessoal, então, olha só. Vocês criaram a senha pro root e criaram um usuário pra máquina, que eu criei ali, que é o Cadu, e uma senha também pro usuário. Aqui é o fuso horário. Pessoal, nesse método de particionamento, eu vou escolher aqui esse método assistido, usar o disco inteiro, tá? Aí, ele vai dar duas opções, ó. Presta atenção, a primeira opção é 128 GB e a segunda opção 15. Então, a segunda opção é o USB. A gente escolhe a primeira, dá um Enter. Aqui ele tá perguntando o esquema de arquivos, tá? Então, deixa nessa primeira opção aqui mesmo. E aí, eu dou um Finalizar e Escrever. Nesse momento, ele vai apagar tudo que tem no disco. Então, se vocês tiverem qualquer informação, ele vai apagar. Ó, ele tá criando agora o sistema de arquivos do Linux, que é o XT4. E aí, ele vai instalar o sistema e vai demorar um pouco isso aqui. Pessoal, agora a gente configura o gerenciador de pacotes, Brasil. Só dá um Enter aqui. Aqui a gente só dá um Continuar, sem nada. Pessoal, ó, nessa parte aqui, a gente vai desmarcar todas essas opções aqui, ó. Ambiente Diário de Trabalho e o Gnome. Só utilizar o sistema padrão aqui, ó. E dá um Continuar. Porque senão ele vai instalar modo gráfico aqui e não é legal, tá? Pra essa instalação do Home Assistant, a gente não precisa disso. Pessoal, então, olha só. Feita a instalação, ele pede pra reiniciar o sistema, tá? Vou dar um Continuar aqui. Aí, eu tiro o pendrive de lá. Agora que ele apareceu na tela de login aqui, a gente vai fazer o login com o root. Com a senha que vocês colocaram lá. Antes, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou habilitar aqui, vou dar um apt-get install open SSH server open SSH client. Então, eu vou fazer a instalação desses pacotes pra habilitar o SSH pra vocês poderem mexer nessa máquina depois remotamente. Pra não precisar ficar conectando ela em um monitor externo ou algo assim. Ó, quer continuar assim? Beleza, pessoal. Feito isso agora, eu vou lá fazer a instalação do Home Assistant, só que agora a gente vai instalar pelo SSH. Então, vamos lá, ó. O que a gente faz? SSH, eu já sei o IP da minha máquina. Aí, pessoal, eu coloco aqui o usuário Cadu e coloco a senha lá. Beleza? Ó, fiz a conexão aqui através do SSH. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui SU tracinho. Coloco a senha do root, aí eu faço aqui a mudança do meu usuário Cadu pro usuário root, tá, pessoal? Então, é SU tracinho, ele vai pro root, ele vai pedir a senha lá que eu coloquei. A gente vai colocar aqui um comando agora, que é o apt-update, dois ex-comerciais, apt-upgrade e apt-auto-remove-y. Pra gente verificar se tem alguma atualização, se tem alguma coisa aqui que ficou desatualizada de pacote. Feito isso, ó, ele passou tudo. Aí, a gente vai colocar um outro comando, pessoal, que é o apt-taço-taço-fixbroker-install, pra ver se tem algum problema de instalação. Passou tudo aqui, e aí, agora a gente vai começar a instalar o Home Assistant. Pessoal, a gente vai instalar o Home Assistant em versão Supervisors. Então, olha só, vou entrar aqui na página do Home Assistant pra mostrar pra vocês. ele tem os comandos todos aqui. Então, vamos lá, ó, no Get Started. Pessoal, ó, daí descendo na página, a gente tem aqui, ó, Install Home Assistant no Linux. Eu vou dar um View Tutorial. Ó, vamos descendo até aqui, ó, Install Home Assistant Supervisors, tá? Então, é essa opção que a gente vai usar aqui. Aí, ele vai dizer aqui, ó, primeiro vocês façam isso, depois a gente vem aqui, ó. A gente vem na opção do Supervisors Installer. Aí, ele vai mostrar aqui, no GitHub, um passo a passo do que fazer, ó. Então, a primeira coisa, a gente tem aqui uma linha de comando, que é o apt install, app armor, e tem tudo isso aqui, ó. É bom sempre vocês entrarem nesse endereço, por quê? Na data que eu tô gravando esse vídeo, os pacotes que a gente precisava instalar são esses, tá? As dependências. Pode ser que isso mude no futuro. Então, sempre vocês entrem aqui pra verificar se tá atualizado ou não. Então, ó, copiei isso, eu vou colar aqui. Aí, eu dou um Enter, ele vai começar a instalar todos os pacotes e dependências aqui que é necessário pra o Home Assistant funcionar. Pessoal, agora a gente vai adicionar aqui o repositório do Docker no Debian, tá? Então, ó, se a gente olhar aqui na página, a próxima instrução é instale o Docker com esse comando aqui, ó. Beleza? Vou copiar aqui, ó. Ó, o mesmo comando. Só que aí ele deu uma mensagem de erro, ó. Não pode resolver o host get.docker.com. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui antes, ó. A gente coloca aqui, System CLT Stop System Resolved. Pronto? Pessoal, daí a gente vai dar esse comando aqui, ó. Eco Name Server 1.1.1 T-A ETC Resolve .conf. Ou seja, vai adicionar um nome de servidor aqui que é 1.1.1.1. Aí, feito isso, a gente roda o comando CURL. Olha só, agora já funcionou, tá vendo? Beleza, pessoal. Instalou o Docker. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar na pasta TMP, então, CD barra TMP, pra gente instalar o OS Agente. Então, olha só. Se a gente olhar aqui na página, tem aqui, ó, Instruções para instalar o OS Agente. Dá um clique aqui. E aí, a gente tem uma lista de comandos, beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colar os comandos aqui, que é o CURL. Eu vou deixar todos esses comandos pra vocês, tá? E dou um Enter. E agora, eu vou instalar o pacote baixado aqui, ó. Beleza, instalou o pacote. E por fim, pessoal, a gente vai instalar um outro pacote, que é o do Home Assistant. Ó, deu erro, tá? Se der erro aqui, ó, a gente roda esse comando aqui, ó. Wget. E aí, eu coloco todo esse endereço do Home Assistant pra ele baixar o pacote, ó. Pronto, baixou o pacote. Agora, eu vou instalar o pacote novamente. Dpkg. E ele vai descompactar e instalar todo o pacote do Home Assistant. Eu vou deixar pra vocês todos os comandos num arquivo TXT lá no GitHub. Daí, quando vocês abrirem, vocês vão ter toda a sequência que vocês precisam rodar. Pessoal, ó, se der essa falha aqui, a gente pausa, tá? Dá um CTRL C aqui. E a gente vai rodar esse NMT UI. Eu vou editar a conexão aqui. Eu vou marcar a minha saída de rede aqui. E vou deixar a opção aqui, conectar automaticamente marcada. Vou dar um OK. E aí, eu posso sair daqui, tá? Certo. Aí, eu vou rodar novamente o comando, tá, pessoal? Ó, agora funcionou. E ele parou de dar aquele erro. Então, olha só. Ele disse que fez toda a instalação. E aí, ele deu aqui já o endereço IP, ó. Que é 192.168.570.8123. Ele pediu pra reiniciar, pra aplicar todas as configurações. Só vamos ver se as imagens do Docker subiram aqui, ó. A gente coloca Docker PS, ó. Então, elas já estão subindo as imagens, tá? Beleza? Aí, a gente vai fazer um reboot aqui. Ó, ele reiniciou. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no meu navegador. E vou colocar o endereço aqui em cima, ó. 192.168.570.8123. Se der alguma falha, algum erro, pessoal, ele já vai corrigir, tá? Olha só, pessoal. Então, ele já deu ali, ó. Bem-vindo. Você está pronto pra despertar sua casa. Vou dar um criar minha casa inteligente. O nome aqui, eu vou colocar laboratório. Que eu vou começar a usar essa máquina pra laboratório. Pra fazer os testes aqui com vocês. Coloco uma senha. E vou dar um criar conta. Aqui ele pede minha localização, tá? Vou colocar aqui minha cidade. Vou dar um próximo. Próximo. Aqui eu posso deixar desligada todas essas opções e dou um próximo. Dou um terminar. Pronto, pessoal. Está instalado o Home Assistant aqui. Através do Debian. E é uma instalação com o Supervisor. Se vocês olharem aqui nas configurações, a gente tem aqui os addons, ó. Então, quando eu falo de instalação com o Supervisor, Quer dizer que ele vai ter essa parte de addons aqui, onde vocês podem incluir vários addons, que é o File Editor, o Cloudflare, pra poder acessar o Home Assistant de vocês remotamente. Tem vídeo sobre isso no canal. Vocês podem colocar aqui o Servidor Matter, tá? E N outros addons. Então, uma instalação aqui, se a gente vier nas configurações e no sistema, ó. Eu vou clicar em Hardware. Ele vai me mostrar aqui quais são os requisitos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, então, memória de 15 GB. Estou usando só 1.4. E o processador não está usando praticamente nada. Se eu clicar aqui em todo o hardware, ele vai me mostrar todas as opções aqui que eu tenho, das portas, USB e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui e que vocês tenham entendido essa instalação do Home Assistant. Eu vou deixar pra vocês lá o arquivo com todas as instruções, porque não é um passo a passo tão simples assim. Mas eu quis mostrar pra vocês a instalação desde o Debian, pra vocês terem ideia de como fazer. Galera, e aí o que vocês acharam da instalação do Home Assistant através do Debian? Deixa nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí também que eu respondo vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas. Assim, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como instalar o Home Assistant através do sistema Linux. NBC. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como instalar o Home Assistant no sistema Linux. Ô, velho do céu. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como instalar o... É, não é Linux, cara. É Home Assistant, mano. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri